Hoje temos uma excelente notícia para a Bahia. Depois de quase seis meses de vacinação, conseguimos atingir hoje a marca de 5 milhões de baianos vacinados com a primeira dose ou em dose única. Esse é um marco, um terço da nossa população já está vacinada. Nós estamos muito felizes com isso. Quero dar os parabéns a todas as prefeituras municipais, secretarias de saúde, todas as equipes de saúde e, sobretudo, ao povo baiano que deu seu braço a essa campanha de vacinação e que juntos, em breve, estaremos livres dessa maldição do vírus que atingiu a todos nós.